De acordo com as disposições do Código de Normas e Procedimentos do Foro Extrajudicial da CGJGO sobre o registro de imóveis, julgue o item que segue. O pacto antinupcial e o instrumento público que regular o regime de bens na união estável será averbado no registro de imóveis da circunscrição em que os cônjuges ou companheiros tenham domicílio, sem prejuízo do seu registro no lugar da situação do imóvel próprio, ou a ser adquirido, do casal ou companheiros, com a declaração das respectivas cláusulas para ciência de terceiros. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é falso. Artigo 875. O pacto antinupcial e o instrumento público ou particular que regular o regime de bens na união estável será registrado no registro de imóveis da circunscrição em que os cônjuges ou companheiros tenham domicílio, sem prejuízo de sua averbação obrigatória no lugar da situação do imóvel próprio, ou a ser adquirido, do casal ou companheiros, com a declaração das respectivas cláusulas para ciência de terceiros.